Microsoft PowerPoint trabalhando com textos. Olha só, conforme o layout que você escolhe, já aparecem essas caixas aqui. Clique para adicionar um título. Clique para adicionar texto. Essas caixas aqui são espaços já prontos, onde basta você clicar, aquele texto que estava ali foi embora, e você coloca então o que você quiser. Vou colocar então aqui PowerPoint. PowerPoint. Ele já veio com uma fonte pré-definida, ele já abriu a caixinha de formatação aqui para você escolher o tipo de letra, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento. Ou aqui nós temos a nossa barra de formatação, aqui em cima, que é padrão dos programas Microsoft. Então eu quero o negrito, que é a fonte mais pesada, se bem que nós já estamos usando aqui a fonte Impact, que é uma fonte bem pesada. A fonte nós chamamos de letra, tá? O tipo de letra. Então você pode ir com o mouse sobre a palavra, ou você solta o mouse e usa a setinha do teclado, a setinha para baixo ou a setinha para cima. Aí ele vai sobre a fonte, essas fontes estão em ordem crescente, em ordem alfabética. Então há a fonte que você gostar. Por exemplo, eu gostei dessa aqui. Essa fonte é antiga para caramba, cara. Algélian. Aí está. Aí aqui nós temos o tamanho da letra, que é em pontos. O que é pontos, Cid? Pontos é assim, ó. Não é pixel, como forma as imagens, tá? Ponto, você pode colocar o tamanho que você quiser, ele não perde qualidade. Ele aumenta o número de pontos aqui dentro. Então se eu colocar, digamos, 300, pode ver que ele ficou o tamanho 300, dá enter, da fonte, e ele não perde qualidade, ó. Continua a mesma coisa, tá? Claro que 300 não teria lógica, porque nem cabe no meu papel. Eu vou voltar aqui no Ctrl Z. Voltei. Então eu vou colocar um tamanho aqui, um tamanho para título mesmo, 60. Aí eu tenho então aqui negrito, itálico, que é inclinado, sublinhado, e aqui é a sombra da letra, ó. Uma letra com sombra. Como essa fonte já tem, tipo, um fio, um traçadinho aqui, né, fora, eu vou deixar sem. E aqui eu tenho a parte de cor da letra, tá? Eu quero uma fonte amarela, verde, azul, né, ou nessa palheta padrão, ou vem aqui em mais cores, e você escolhe aqui, por exemplo, o tom que você quer, aí eu quero o verde, e aqui você escolhe também, ó, aqui dentro a coxa, ok? E aqui nós temos o modelo de cores em RGB, que é o padrãozinho de cores, né, para vídeo, ok? E HSL, que é muito usado para a internet. Deixamos aqui RGB, que é o padrãozinho, então você pode, aqui você pode mexer, aqui tem a cor que você quiser, tá? Ok? E aqui é um modelinho padrão também, que você pode escolher um outro modo de cores. Perfeito, ok? E aqui nós temos também maiúsculas e minúsculas. Ah, me arrependi de ter digitado em maiúsculas, eu quero em minúsculas. Ah, mas não trocou. Por que não trocou? Porque essa fonte aqui, Algérion, ela é toda em caixa alta, tá? Mas se você pegar uma outra, ó, digamos a BAD, ele já modificou, tá vendo? Ah, eu quero tudo em maiúsculas. Ah, digamos que você digitou e se arrependeu. Ah, não, mas eu queria ter digitado tudo só com a primeira letra em maiúscula, né? Ó, PowerPoint, ok? Mas a escrita certa do PowerPoint é Power Point. É assim, ok? Então, seleciono. Você tem que selecionar. Por que eu seleciono? Porque se você tiver mais de uma palavra aqui dentro, ele precisa saber o que você precisa, o que você quer formatar. Formatar, nós chamamos esse processo de você modificar a aparência. Então, você precisa selecionar. Clica atrás e arrasta, ou na frente e arrasta para a direita, tanto faz. Eu também quero centralizar, ok? Centralizou em relação à caixa. O que é essa caixa aqui? É uma caixa de texto. Todos esses slides aqui, ele vem já com pré-definido como uma caixa de texto. Se você ir clicando, ó, aqui tem uma caixa de texto, tem uma caixa de texto, tem uma caixa de texto, ok? E assim por diante. Eu vou vir aqui embaixo, ou aqui mesmo no primeiro, não tem problema, e eu vou criar aqui um novo slide, mas eu vou pegar um slide em branco. Um slide em branco, dentro desse modo de layout aqui, dentro desse template pronto, ele vem sem nada, ó. Ele não tem caixa de texto, não tem espaço para inserir imagem, nada. Então, agora, como eu quero inserir um texto, o que eu faço? Inserir. Eu gosto de explicar essa diferença aqui, tá? Inserir e exibir. Inserir, ele insere alguma coisa no seu documento, no meu slide aqui. O exibir exibe alguma ferramenta, ou algum modo de visualização da tela. Então, tem uma diferença bem grande, tá? Inserir. Porque muitos programas têm a guia inserir e exibir, o pessoal acaba se confundindo. Inserir, ele insere alguma coisa dentro do seu documento, aqui, ó. E o exibir exibe algum complemento, alguma função do programa, na tela. Então, vamos lá. Eu vou inserir uma caixa de texto. Ó, desenhar uma caixa de texto. Desenhe uma caixa de texto em qualquer lugar. Esta é uma ótima maneira de obter o tamanho exato da caixa de texto desejado, especialmente quando estiver adicionando textos e formas e objetos. Então, vamos desenhar uma caixa de texto. Então, eu clico aqui, ele tem que estar marcada. Aí, agora aqui, ó, eu demarco o espaço que eu quero para a minha caixa de texto. Então, eu clico e arrasto. Eu defino o tamanho da caixa de texto. Eu vou definir se a minha caixa de texto vai ser grande, se ela vai ser pequena, se ela vai ser mais alta, se ela vai ser mais larga. Esta caixa de texto aqui, se você já conhece o Word e o Excel, é a mesma ferramenta, tá? Então, eu vou abrir aqui uma caixa de texto porque eu quero para o título. Ele já abriu este espaço aqui com este tracejado. Esta bordinha tracejada não existe, ela é apenas virtual, digamos assim. Então, aqui você digita, olha. Eu vou digitar aqui Microsoft Power Point. Aí, é o seguinte, eu seleciono ele como texto, clico na frente e arrasto para trás, eu clico atrás aqui, ó. Mas não pode aparecer isso aqui, tá? Porque se aparecer assim, você vai estar movendo a caixa de texto de lugar, ok? Vai pertinho aqui, quando ficar esse I maiúsculo, que é o ponteiro de seleção, você clica e arrasta. Então, olha, eu quero centralizado em relação à caixa de texto, tá? Não em relação ao papel. Eu quero centralizado, eu quero o tamanho da fonte aqui, ó. O tamanho da fonte 54. Eu quero tipo de fonte, vou colocar então aqui uma outra fonte, vou colocar esse Adobe Fan Rate STBB. Essas fontes aqui, essas letras são padrões aqui, tá? Elas vêm junto com Windows. Estou lá na pasta Windows Fonts. Você pode baixar mais fontes da internet, tá bem? E eu quero então agora uma sombra. E agora vou colocar uma corzinha aqui, ó. Ó, eu como bom colorado que sou, vou colocar então aqui um vermelho, ok? Essa aqui é a cor do meu internacional. Pode ver que está vermelho aqui embaixo também, tá? Não sou fanático não, tá? Apenas sou um bom torcedor, fiel. Olha só, então aqui eu clico na borda, posso reposicionar. Aí se eu quiser, né? Tá, essa aqui é a caixa de texto para o título. Agora vou abrir uma caixa de texto aqui, ó, para digitar um texto aqui embaixo. Então, novamente, inserir, caixa de texto. E eu vou, então, inserir aqui uma caixa de texto, ó. Do tamanho que eu quero que seja o meu texto. E aqui, eu vou colocando, né? Vou dando barra de espaço aqui, ó. Tá, vou simular que eu estou digitando um texto aqui dentro, ó. Estou colocando os espaços também, tá? Olha aí. Tá, digamos, digamos que fosse mais uma linhazinha só aqui, ó. Aí, até aqui, ponto final. Ok. Agora, então, eu posso selecionar esse texto como texto. E eu posso, claro, como a gente já viu recém, vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui, vou colocar tamanho 28, já muito grande. Tamanho 24. Aqui eu vou justificar, que é alinhar as duas margens, tá? E aqui eu posso alinhar o parágrafo, ó. Parágrafo 2, né? O recuo do parágrafo. O que é o parágrafo? O parágrafo é onde você deu a tecla Enter, tá? Digamos que aqui terminou, ponto final, vou dar um Enter. Ele entende que aqui eu iniciei um novo parágrafo. Veja que essa caixa de texto já é pequena para a quantidade de texto ou tamanho desse texto. Tamanho 20, então. Aí está. E digamos que aqui também fosse um ponto final, vou dar um Enter. Ele entendeu aqui como sendo também um parágrafo. Ah, mas a caixa de texto está muito larga. Tranquilo, ó. Vamos reduzir aqui, ó. A largura da caixa de texto. Reduzir e ele automaticamente, o que ele fez? Ele aumentou a caixa de texto para baixo. Ó, ele já aumentou para baixo aqui. Vendo? Clico fora, sumiu. Outra coisa, caixa de texto, você pode formatar a caixa de texto, né? Ó, preenchimento. Ah, não quero fundo transparente como está aqui, não. Quero que fique, digamos, um fundo... Tá, vou colocar uma coisa aqui bem tosca, beleza? Ó, fundo amarelo. Nada a ver com pastel, né? Eu quero uma borda, uma borda aqui, ó. Um contorno azul escuro. Tá vendo aqui contorno, ó? E eu quero uma espessura de borda um pouquinho mais grossa. Assim. Ou ainda, eu posso vir aqui, ó. Em traçados, escolher. Aqui fica um traçado tracejado. Olha só. Então, ficaria assim. Ou seja, eu formatei a caixa de texto. Ou eu escolho um estilo rápido de formatação. Onde eu escolho já aqui, ó. O estilo de formatação dessa caixa de texto. Tá vendo, ó. Então, eu posso escolher já uma formatação padrão. Aqui já tem degradê. Ah, que legal, cara. E como é que eu pinto um degradê na caixa de texto? Tranquilo, ó. Aqui a cor sólida, né? Nós temos aqui, ó, gradiente. Gradiente é a cor degradê. Então, você escolhe aqui o degradê que você quer. E se você não gostou dessas cores de degradê, vem mais gradientes. Aí ele abriu aqui, ó. Lado direito. Formatar forma. Tá? E aqui você escolhe, então, a cor. Né? Ó. Preenchimento sólido? Não. Eu quero um preenchimento gradiente. Então, você escolhe aqui, ó. A cor do seu gradiente. Marcas de gradiente. Então, você clica aqui e escolhe a cor. Vendo aqui, ó. Ó. Aqui, por exemplo, eu quero... Vamos colocar aqui um azul. Esta aqui, eu já quero, por exemplo, um amarelo. Vendo, ó. E você pode trabalhar o ângulo aqui, para a direita, para a esquerda. E se você não quer mais, basta que você arraste para baixo, ó. Aí, aquela cor foi embora. E se eu quiser mais uma cor, vendo esse maizinho aqui, ó. Adicionar marca de gradiente. Então, basta que você clique aqui, ou simplesmente clique aqui na cor, ó. Ele automaticamente coloca. E para apagar, você arrasta para baixo. Tá? Vou deixar duas cores apenas. Um azul. Um azul com um azul escuro. Ó. Vendo? Azul com azul escuro. E ainda tem a transparência. Pode chamar de transparente, ó. O que é a transparência? Ele vai aparecer o slide de fundo aqui como transparente. Ok? Ah, mas eu não quero gradiente. Eu quero, por exemplo, pintar com padrão. Padrãozinho. Aqui, ó. Eu quero, por exemplo, que fique vermelho com preto. Ó. Isso aqui são os padrões. Então, nós vimos aí algumas aulas para trás, a parte de formatação de slides, do layout, onde nós pintamos, né? Ok, ó. Opa. O que eu fiz aqui de errado? Eu cliquei fora, tá? Sem querer. Eu cliquei fora. Isso. Eu cliquei fora aqui. É aqui. Ô, cara. É aqui que eu quero. Aqui. Esse. Oxe. Esse aqui que eu quero. Deixa eu reduzir o zoom aqui. Tá dando um tiltzinho aqui no meu mouse. Ok? E nós temos, por exemplo, também aqui, ó. Além do preenchimento sólido, gradiente, você pode pintar. Essa caixa de texto com uma textura, com um padrão, como nós vimos agora, ou ainda com uma imagem de fundo, né? Aqui, imagem, ó. Eu quero buscar uma imagem. Eu quero pintar uma cidade de fundo, ó. Então, no fundo da caixa de texto vai ficar também uma imagem. A imagem que você quiser, tá? Então, isso aí, ó. Ah, e ainda você pode colocar um efeito pra essa caixa de texto, ó. Um efeito. Pode colocar aqui um efeito pronto. Digamos assim, ó. Consegue ver ali, ó. Ó. Na verdade, aqui tá ficando um efeito pro texto, né? Mas é a caixa de texto, ó. Se eu deixar assim, por exemplo. Consegue ver? Olha o efeito lá atrás. Deixa eu apagar essa caixa de texto aqui, ó. Ó. Eu já não gosto muito de coisa muito enfeitada assim, mas aí você pode brincar, ó. Biseu. Efeito 3Dzinho aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar a pré-definição normal. Agora sim. Biseu. Ó. Percebe que ele dá o efeito na caixa de texto, tá? Não é no texto, ok? Pode rotacionar ainda essa caixa de texto, ó. Pra lá, pra cá. Deixar mais inclinadinho. Ó. Tem gente que gosta, tá? Eu já sou mais do efeitinho simples, ok? Ó. Até aqui assim não ficou feio, não. Certinho, ó. Então é isso aí. Essa é a caixa de texto, tá? Agora na próxima aula vou mostrar pra você como usar o WordArt, que são efeitos de texto realmente, ok? Então é isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.